Olá pessoal que começou a acompanhar o canal Organize do Meu Jeito. No vídeo de hoje, gente, como vocês viram aí no título, eu trouxe uma torta de frango. A torta mais fácil que eu já vi, gente. Eu tenho meio preguiça desse tipo de receita, porque eu achava que dava trabalho, mas depois que eu descobri essa torta, eu vi que realmente é muito prático. Coloca tudo no liquidificador, escolhe, na verdade, o recheio que você quiser e monta. E eu tô aqui com os ingredientes pra vocês. São duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de amido de milho, três ovos, duas xícaras de leite, uma xícara de óleo, eu coloco até um pouco menos, gente, nunca fez diferença. E uma colher de sopa de fermento. E aqui na farinha, gente, eu já misturei uma colher de café de sal. Beleza? Então eu vou deixar escrito aí embaixo pra vocês todos os ingredientes. E não esquece, já deixa o joinha se você tiver curtindo esse tipo de vídeo e se você gostar, eu trago mais receitas aqui pro canal. Bora lá fazer a massa. Bom, meninas, pra começar, começar, eu coloco no liquidificador os três ovos e o óleo. E dou uma leve batida pra isso dar uma emulsificada. Já deu uma emulsificada. A gente coloca o leite, um pouco da farinha, um pouco do amido e bora bater. Bateu um pouquinho, gente? Coloque o restante da farinha. Eu acho que eu vou fazer bagunça. O restante do amido. E bate mais um pouquinho. Eu aconselho vocês, meninas, a usarem uma espátula, né, pra vir ajudando o liquidificador a pegar todos os pedacinhos de farinha. Então, meninas, bateu por aproximadamente um minuto e a massa fica assim, bem liquidazinha. E agora a gente vai misturar o fermento com a espátula, porque não é legal a gente bater o fermento. É uma colher de fermento e a gente mistura com a espátula delicadamente. Pode até dar uma pulsada com o liquidificador, mas eu não vejo trabalho nenhum em misturar assim a massa. Sei que o resultado fica melhor. Então, vamos fazer da melhor maneira possível, né, gente? E olha que massinha simples. Colocou tudo no liquidificador, bateu. Então, agora a gente vai passar isso pra uma forma untada e enfarinhada. Então, meninas, eu untei e enfarinhei essa forma. Essa aqui minha, gente, ela abre, sabe? Ela tem o fundo que sai, mas eu vou deixar passando aí pra vocês uma foto de uma torta dessa que eu fiz num pirex mesmo. E a gente corta, ela sai numa boa, sem precisar untar e enfarinhar. Mas essa aqui, como eu quero tirar ela da forma pra colocar no outro prato, eu vou fazer dessa forma. A gente vem com a massa e coloca um pouco no fundo. Um pouco eu coloquei, até um pouco mais da metade. Aí eu venho com o meu recheio, que hoje eu vou fazer de frango, molho de tomate e milho. Se vocês quiserem, eu deixo a receita pra vocês, ou um dia a gente grava, né? Uma receitinha de molho de frango. E esse molho eu uso pra fazer tanta coisa, sanduíche, torta, quando tem um pouquinho congelado a gente põe na pizza. Eu uso bastante. Dá aquela espalhadinha. Capricha no recheio, gente. Que é a graça da torta. Quer uma massinha simples, né? Então a gente tem que compensar com o recheio. Beleza. Aí, gente, a gente vai colocar mussarela, que eu não sei porque eu não deixei aberto. E já tá saindo até picado esse queijo. E já tá saindo até picado esse queijo. E já tá sindo até picada. ... ... ... Vamos até empurrar o queijo aqui, a gente vai dentro. E aí a gente vem com o requeijão, gente. Que também faz uma grande diferença nessa torta. Quando eu pensei em gravar a torta, eu falei, ih, o requeijão acabou. Eu corri ali na padaria e busquei esse requeijão só pra gravar pra vocês, pra instigar vocês a fazer com o requeijão. Não precisa ser um potinho todo não, viu gente? Porque eu já coloquei o queijo. Então eu coloquei assim, ó. Uma leve espanada. E vem com o restinho da massa. Gente, isso aqui cresce que é uma beleza. Vocês não imaginam. Eu já pré-aqueci o forno a 180 graus. Na verdade, acho que eu pus 200. E... Vamos dar uma... Pode colocar, gente... O queijo aqui por cima também. Eu fiz pra uma amiga minha assim. E fica bem gratinado, sabe? Se o seu forno tem aquela grade de cima. Mas eu vou fazer assim hoje pra vocês verem como dá muito certo. Então, bora lá levar pro forno. Música Ele engatinhou tanto com ele, furou. Ela furou? Já furou? Não furou. A luz. A verboa devolvada. A luz. A luz. A luz. Não, não, não. Que bonita essa cortina da minha sogra. Está aí a torta. E ficou pra hora do jogo. E ficou pra hora do jogo. Não sei seORT com a fina. A resta. A senhora tá na loja. Música A CIDADE NO BRASIL